Vamos ver. Abre a boca. Vai. Vai. Ai, Tita. Você está filmando? Hummm. Que coisa. Que delícia. Fala feijão. Macarrão com feijão, meu Deus. Pode falar que eu estou concentrado também. Agora estou sujando isso. Feijão. Ih, vai na mão mesmo. Ele pega a mão mesmo. Não dá mais para pegar com o garfo. Já comeu quase tudo. Olha que ele vazio. Ele vazio. Vai. Rode lá. Gira o macarrão aqui que a mamãe ensinou. Aqui, olha. Põe o garfo aqui. Aqui, olha. Aqui é o macarrão, né? Puxa aqui, olha. Agora gira. Gira. Não. Gira. Ele pegou um outro. Não, a mãe não quer. A mãe não quer. Não. O macarrão vem assim, olha. Filho, olha. Macarrão. 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 Parece que ele está careca. O cabelo dele sobe. Olha, a careca. Parece que ele está carequinho. O cabelo dele tem três cores. Nossa, ele comeu tudinho isso aí. Comeu esse prato inteiro. Não, não, não. Que boica. Fale, filho. O bom porca. Porca. Filho, olha aqui. Juli. Filho, olha aqui. 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 Obrigado.